MECANIZAÇÃO FLORESTAL Em 1947, no Canadá, a marca Timberland Máquinas começou a produzir os primeiros equipamentos mecanizados para a indústria madeireira. Em 1961, foi lançado o primeiro arrastador Timberjack. O reconhecimento conquistado por esta máquina fez com que a Timberjack fosse adquirida pela finlandesa FMQ. Desta forma, juntaram-se os autocarregadores e processadoras de rodas da FMQ aos arrastadores e ceifeiras de disco produzidos pela Timberjack. A FMQ Timberjack passa a nominar-se apenas Timberjack em 1993. Em 2000, a forte evolução da mecanização florestal fez com que o gigante mundial John Deere adquirisse a bem-sucedida Timberjack e a Muaradá, um fabricante neozelandês líder em cabeças processadoras para processadoras de rastros, com forte experiência na adaptação ao processamento do eucalipto. Com esta aquisição, a John Deere torna-se a maior marca mundial em equipamentos florestais. A nível global, a participação da John Deere em sistemas cut-to-length e full-tree situa-se em cerca de 45%. Tal como no resto do mundo, Portugal não é exceção e tanto a Timberjack como a John Deere sempre foram marcas de eleição, não só pela responsabilidade que ambas têm associadas, como pelas pessoas que estiveram ou estão ligadas a elas. Equipa e Instalações Timberica A Timberica nasceu no ano 2000 como uma empresa dedicada ao comércio de peças e máquinas florestais e foi a responsável pelo significativo aumento da mecanização da exploração florestal em Portugal. Inicialmente, foi-lhe concedida a importação de equipamentos florestais usados, mas, em 2004, passou também a importar e a distribuir os equipamentos novos. Desde a sua constituição até o momento, a Timberica conta com quase 500 equipamentos comercializados. Orgulhámos-nos de ter as principais empresas de prestação de serviços e madeireiros em Portugal como nossos clientes. Nos seus colaboradores, dispõem de uma equipe altamente empenhada e profissional, distribuída entre os departamentos comercial, técnico e peças. Associadas à Timberica, existem duas oficinas estrategicamente colocadas. A Masquim Rep, situada na Serra del Rey, capaz de responder às intervenções no litoral e a Refloma, sediada em Mação, no interior de Portugal. Como sabemos, os tempos de paragem dos equipamentos são bastante onerosos e, por essa razão, ambas as oficinas dispõem de meios humanos em constante formação e devidamente equipadas com viaturas de assistência rápida. Projetos de investigação Para uma contínua evolução neste setor, colaboramos com as marcas que representámos no desenvolvimento de novos produtos. De entre muitos, podemos destacar em verdadeira de biomassa John Deere 1490D, Plantador Braca P11 Cabeça Cumulativa Braca C16A Cabeça Processadora Waratah HDH616C Estilheçador Bandit Beast 4680 Compressor de biomassa, compressor de biomassa Dutch Dragon PC48 Bem como a introdução dos fellers de rodas e de rastros John Deere Máquinas Máquinas e clientes em Portugal Ao longo do tempo, a Timberica procura sempre apresentar e aconselhar os seus clientes com as mais recentes tecnologias existentes no mercado, adaptando-as à realidade nacional. As marcas que representamos produzem equipamentos de excelência que têm ajudado decisivamente na evolução da exploração florestal em Portugal. Assim, conseguimos estabelecer laços douradouros com os nossos clientes. A continuidade neste setor é evidente e muito a desenvolver. Propomos-nos a fazer mais e melhor, para garantir que os nossos produtos e serviços continuem a merecer a preferência do setor florestal. Estamos ao seu lado.